salve salve galera do youtube bem vindos ao canal de onibola games bora fazer uma game play de clash of zombies 1 beleza chegando ai vai deixando seu like se você não for inscrito aqui no canal se inscreva beleza é só pegar aqui as roletas né roleta ordinaria loteria crystal loteria não vem nada essa loteria aqui tá brava não vem nada vem nada vem nada vamos dar um refresh aqui deixa eu ver se sai alguma coisa boa aqui ó vou pegar vou pegar essa aqui beleza vamos procurar outro aqui sem fragmentos do madara né tá pouco tá pouco ele é mais procurar aqui a última é veio nada né normal bom aí ó ó aumentar aqui já estrela desse aqui né beleza não vou usar por agora mas de qualquer forma a gente vai aumentando o nível de estrela consegui pegar os fragmentos consegui não né vou pegar ainda aqui os fragmentos de awick da oglo né tá rolando aí um evento aqui ainda tem esse evento aqui né de sete dias de logo na verdade tava rolando aqui ó um evento para fazer as algumas duas missões aí né até que o tec multiplayer arena é o zombie clash é zombie challenge hero challenge já completei tudo né bora aqui trocar como eu tenho ali 54 tem que eu vou tentar trocar né para fazer certinho né para não pegar fragmentos a mais por agora né eu tenho 51 51 né então vamos lá vamos ver aqui se eu tô bom das contas né vamos ver aqui se eu tô bom das contas né 51 né 54 já comecei errado 55 55 55 59 se eu tô bom das contas né 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 eu tô e mano 63 67 71 75 mesmo 79 é 83 87 91 95 99 100 103 né tá que é esse mesmo deixa eu ver esse mesmo 103 ó exalvei o que é da oglo e beleza 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 agora a gente já pode se quiser aumentar mais o nível dela né beleza mais um herói aqui fortinho agora ela virou a elza da frozen a elza guerreira né sobrou alguns itens de troca aqui ó deixa eu ver o que que é interessante pegar aqui esses heróis aqui eu não tenho então não compensa pegar né eu poderia pegar do imortal aqui né eu não tenho ele ao wiki ainda ó tem poucos fragmentos dele né eu vou pegar dele aí na próxima vez que aparecer esse evento aqui eu continuo a pegar os fragmentos dele vamos aqui aí fechou agora esperar o próximo evento vai saber quando que vai vir um evento assim de novo né bora dar continuidade aqui na gameplay bom que estamos com mais estou com mais um herói aqui né com o wiki bom demais espero em breve conseguir mais né é vamos pegar aqui chip campaign deixa eu ver com qual título que eu estou aqui ó bi collector né bi collector 7 as campanhas reiniciaram esses dias então está bem no comecinho né vamos pegar 3x níveis aqui tem herói também que eu fiz awake deles aqui mas está bem com level bem baixo né eu não vou meter eles por agora não igual esse o hellboy aqui ó fiz awake eu dei o hellboy também né mas está com level bem baixo não estou pretendendo aumentar por agora e aí você aí tem quantos quantos heróis já com awake comente aí deixe nos comentários aí pra gente saber como que está sua liga aí no no clash seu comando né no clash of zombies 1 bora aqui vamos fazer uma gameplay rápida tá vai ser 10 minutinho acabando aqui eu vou fazer vou fazer a arena né porque o ataque ali na na no especial battle ele demora mais né você vê que não né depende muito do time que eu pegar de suporte mas vamos fazer a arena garantia 5 vitórias vou fazer só mais um ataque aqui né 3 ataques por dia eu estou gastando uma boa quantidade de gemas aqui eu não sei se eu estou repondo a mesma quantidade que eu estou gastando não porque eu compro aqui 50 gemas com um ataque aqui e 50 gemas no especial battle aí tem aquela missãozinha ali diária que a gente ganha 30 tem aquela lá de compartilhar que ganha 20 eu não sei se não estou lembrado se todo dia a gente ganha gemas da arena não não ganha não ganha só moeda eu acho que eu estou meio que saindo do prejuízo aqui mas não tem problema não a quantidade de gemas que eu tenho aqui está bem alta vamos fazer aqui ó a arena antes de mais nada a gente dar uma olhada aqui na loja para pegar vamos pegar do bumblebee pegar fragmentos aqui do do madara né se aparecer pegar o spider aqui também né começar a aumentar o nível dele apareceu ali a gente já vai dando upgrade aí bora tentar garantir aqui as vitórias tentar fazer ao menos 1 estrela a cada ataque né porque aí eu não subo bastante é minha meu ranking não vai subir bastante aqui na arena uma estrela só já está bom demais aqui para mim se bem que eu estou sem heróis de suporte né heróis mercenários ali ó esqueci de treinar os mercenários ei vasqueira vamos ver se ela vai pegar uma estrela deu beleza só uma estrela eu quero só uma estrela aí boa bora partir para o próximo ataque vou aproveitar aqui já vou treinar uns umas tropas ali né acho que a tropa que está pedindo aqui a missão se eu não me engano é o gigante né mas eu não vou treinar tudo de gigante não vou treinar uma de gigante e uma de faço de halk vamos fazer esse aqui uma de gigante e uma de master né se bem que eu acho que a halk ajuda mais né fiquei na dúvida agora hein vamos de master aí enquanto ela vai treinando ali né vai treinando as tropas eu vou tentando puxar mais um ataque aqui tentar garantir mais uma estrela vamos ver aqui esse comando ó esse aqui vai ser tranquilo pegar a estrela vai ser suave pegar uma estrela aqui nenhuma estrela boa eu não quero ganhar muitos pontos aqui na arena não é igual aqui do Hogwarts aqui ó pra você ver eu já peguei quase tudo né só falta essas duas últimas recompensas então eu não tô muito preocupado com esse não o negócio aqui mesmo é a vitória vamos ver esse comando aqui beleza mais um comando tranquilo pra gente atacar vamos tentar já pegar bem nas laterais né perdi o imortal ali ó falta pouco pra uma estrela aí ó alguma estrela beleza bora pro próximo ataque tô com uma boa quantidade ali de de cristal negro né de power stones eu nem sei mano qual herói que eu tento maximizar a habilidade dele agora hein qual herói que vocês acham bom aí pra gente colocar a habilidade no máximo deixe nos comentários aí aí eu vou avaliar aí os heróis que vocês indicaram e vou aumentar a habilidade dele aqui hein comenta aí comenta aí qual herói que vocês acham que é bom da gente colocar a habilidade no máximo igual eu tenho aqui o madara no máximo bombo b se eu não me engano tá no máximo superman creio que ele tá no máximo também do da ogly não sei se é algo que ele tá no máximo já não do capitão américa ali eu lembro que eu aumentei bastante nossa pegou uma estrela na hora que o madara morreu hein vou esperar vou deixar juntar o cristal negro mande aí as suas dicas aí pra qual herói a gente fortalece aqui terminar esse ataque aqui eu vou mostrar os heróis que eu tenho ali né aí vocês deixem aí a opinião aí de qual herói que vocês acham os melhores né peguei uma estrela esse ataque aqui dá pra fechar tranquilo né com três estrelas mas eu só quero uma estar beleza 5 ataques aqui garantidos 5 vitórias ó os heróis que eu estou com eles são esses aí né madara tá com as duas habilidades principais no máximo superman as duas também no máximo aqui o capitão américa tá no máximo não né tem bastante pra aumentar o thor também não o thor eu nem acho que seja um herói bom né esse aqui também não tá no máximo não bombo b bombo b também ó tá no máximo tá vendo agora eu quero saber quais heróis que eu fortaleço aqui pra colocar a habilidade no máximo hein deixa aí nos comentários aí pra gente vai fortalecendo aqui eu tô pensando em aumentar da oglin a oglin no congelamento é sagaz só que tem o banimento dentro da oglin então não sei se vai fazer muita diferença beleza comenta aí deixa nos comentários aí que a gente vai fortalecendo aqui beleza chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal peço a você pra deixar o seu like se você não for inscrito se inscreva beleza fiquem com Deus até o próximo vídeo e valeu e valeu e aí e aí e aí